Fala aí pessoal, beleza aqui? Fala, Rio de Janeiro. Bom galera, hoje estamos aqui para fazer a continuação daquele episódio da série que saiu, ok? Então vamos que vamos, eu estou aqui com o Isaac. Oi. Oi. Melhor coisa. Bom que vamos, dorme lá na sua casa Isaac. Ah não. Nossa, valeu. Você está me expulsando mesmo? Você está negando o lar para mim? Negando o lar? Tá ligado? Eu vou te negar o lar. Ô, 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 ô. O bichando lá que destruiu aquela parte da frente destruiu um pouquinho do portal. Ahn. Aiê, o portal está desativado. Ah, mas vai ficar assim. Ih, Capetão. Vai matando. Ih, Ampa. Quando você chegar em casa, você fala aí que eu vou deitar também. Ih, que isso, velho. Pois é, eu também não sei. Deita, 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 deita. Eu estou subindo para deitar. Deita, 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 deita. Mais um que vão. Bom, será que eu vou estar aqui para casa? Não. É que agora eu vou te mostrar umas coisas enquanto isso. Vamos esquentar umas comidas aqui. Meus pão estão acabando. Vai depois ter que ir na plantação. É isso mesmo. Pera aí, mano. Eu só quero saber... Você já mostrou a plantação já para eles? Já, pô. Já? Não, mas elas plantadas assim? Ah, plantada não. Mas a planta fez. Que agora eu quero fazer duas coisinhas aqui bem rapidão. Olha o que tem ainda. Que vai ser quatro e cinco. A beleza de cinco. Ah, eu deixei lá embaixo. Será isso que eu vou ter que ir e subir? Agora. Preguiça, velho. Para aí. Para aí, querido. Para aí, querido. Eu não deixei aqui embaixo, então eu vou subir. Parabéns. Meu Deus, melhor coisa, velho. Mano, eu tenho que deixar preparado as coisas ali de mágica, fornalho, essas coisas lá embaixo, velho. Será que eu não tá, não? Mas tava no meio da entrada até agora, eu não vi. Vai aqui. Ahn, bom. Eu tenho que só ver aqui onde que tá o negócio de vinte aqui. Tá, eu vou precisar que esquenta cinco, então. Um, dois. Ah. Meu Deus. Um, quatro. Cinco. Meu Deus. Já vai esquentar aqui tudo. Isaac. É, você tá aqui na casa? Eu tava aqui. Eu vou precisar de... Será que vai ser isso, né? O que foi? Quer dizer que você me ajuda. Você tem pedra lisa? Tem pedra lisa. Tem pedra e gulho, mas não sei. Eu tinha colocado pedra pra esquentar. Lembra que a gente colocou lá dois pecs pra esquentar? É, eu coloquei um peca pra esquentar. Agora, onde você colocou esse peca? Eu não sei. Esse peca... Mano, eu não tô lembrando. Mano, eu não tô lembrando. Eu não sei se você ficou com isso. Pô, onde eu passei? Onde eu passei? Onde eu passei? Ó, ó, ó. Já sei, já sei, já sei. É, cadê você? Cadê você? Cadê você? Põe umas pedras aqui pra me te doar. Não, não. Eu acho que não precisa. Chega mais aqui perto da casa. Talvez lá embaixo tem, pô. Chega mais aqui. Só para ver. É, não precisa. Pera aí. Ah, não. Foi mal. Foi mal. Ah, um peca eu acho que eu vou ter que meio que queimar, né? Tchau, peca. Tá me zoando. Vai lá embaixo pra esse tempo. Rapidão. Que tem o teu, o quê? A pedra. A pedra lisa. É, eu não sei. Não tem. É só aí. Não, não tem. Será que eu descer aqui pra nada? É. Oh. Mano do céu, velho. Pra que tá vendo? Ele vai te transportar. Então, cadê ele? Eu fiquei sabendo que ele tá vendendo uma azendeira. Vamos animar um pouco. Vamos animar um pouco. Vamos animar um pouco. Tá meio ruim, velho. Ah, o quê? Tá meio cansativo. O quê? O quê? O quê? Tá meio cansativo. Ah, a gente tá falando assim. É. É verdade. Vou pegar. Tá não, velho. Nada a ver. Tá, Isaac. Signit. Carne? Caraca, tem muita carne aqui. Vai lá ver se na sua casa tem pedra lisa aí, mano. Tem só pedra. Tem só pedra. Você me conhece. Ó. Você me conhece. Tem só pedra. Pedra. O cara é pedreiro, né? Fazer o quê, né? Pedreiro é pedreiro. Pedreiro é outro nível. Tá. Eu acho que eu já tenho as coisas aqui pra fazer. Quase. Espera aí. Ahn. Ahn. Você eu tenho. Então. Esse NMA agora virou mofão, velho. Ahn. Virou mofão. Só observa. Eu vou fazer aqui as coisas rapidão. Ahn. 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 Agora eu sei. Ahn. 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 Não fiz errado. Ahn. Ahn. Você tem aí duas stone ainda? Iiiiis. Eu tenho. No baú eu tenho. Eu acho que eu tenho. Aí. Ou quase. Pera aí. Ah. Tem aqui. Tem? Tá aqui. É. Porque tem nossos mobilos. Ahn. Nossa. Eu já tenho um pack quase. Mas tá. E agora o outro eu vou fazer aqui. Que é assim. Puta. Oh. Rapidão. Vai lá no meu baú. E pega uma redstone pra mim. Rapidão. Ahn. Dropa uma redstone só pra mim. Ih. Ele vai pegar mil redstone. Ahn. Pegou. 64. Ok. Né. Bom. Eu acho que eu fiz as coisas que precisava. Agora só vou guardar umas coisas aqui. Talvez eu guarde no baú errado galera. Mas depois arrumo. Bom. Chega aqui embaixo Isaac. Que eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar umas coisas aí também da decoração. Ahn. É que tá no nosso mob aí por causa das pedras normal que você colocou. Das madeira normal. Ai. Eu acho que eu fiz uma máquina certa outra errada. Mas vem aqui ver como é que tá. Ó. Uma máquina tá errada. Ahn. Uma pergunta. Eu posso colocar uma goldstone aqui ó. Não. O louco. Que que eu fiz? Olha aqui. Olha aqui. Vem aqui ver. Ih. Que que é essa? Caraca. Mas não é aqui não. É aqui ó. É aqui ó. É aqui. Também não é aqui. Aqui tem que eu colocar alguma coisa. Mas eu lembro que alguma máquina dessa. Que você coloca. É carvão não? É. É. Tem esse bagulho aqui. Você tem carvão pra você? Não. Ó. Mas aqui ó. Posso colocar a goldstone aqui ó. Não pode colocar em nenhum lugar. Na. No altar não. Perto pode. Aí pode. Tá meio zoado. Mas. Ninguém mais do cara fazer cagada né. Pera aí. Eu só vou pegar uma. Uns carvão depois eu coloco lá. Só pra testar. Vem ó. Ó. Bom. Seguinte. Vamos lá. E. Tá. Você tá fazendo lugar aí? Eu já fiz já. Já fez? Tá. Eu. Eu só vou pegar uma abóbora aqui. Que eu lembro que eu tinha avistado uma no grau aqui boa. Ah. Pegar ela. Uma. Essa abóbora. Deve servir de muita coisa. Tem como fazer spawn de blaze também velho? Ou é só indo pro nether? Ah. Se você tiver silk touch ou com uma varja. Tá ligado? Você pode pegar a spawn de blaze. Entendi. Só que. Ah. Sei lá. Bom. Já fez aí o lugar? Já já. Tá. Ficou meio improvisado. Mas. Tá de boa. Onde que eu tenho que colocar? Cadê você? Ah tá. É um bloco. Não. 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 Você coloca ele aqui em cima. É dois blocos e a cabeça. Não. Não. vai. Ae. Aê. Ae. 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 Ae você pega a pá e fica quebrando. Por que não ta formando o giro? Ah, tá Aí é só você bater nessa parte Aí Cuidado pra não bater no coisinha Boa, velho Caraca, tá perguntando bastante Pega um pouco aí você também Ó, eu recomendo você fazer isso com um par de pedra Porque Vai gastar do mesmo jeito, tá? Mas, ok, bom Pegar o que vai precisar aqui Aí depois a gente vai mexendo com as outras coisas Ok? Bom, agora aqui a gente vai mexer É lá embaixo e eu vou Explicar aqui como é que faz a magia Né? Então vamos aqui, vamos Bom, seguim Tá ligado? Tô meio do nada, tô ligado Mas chega mais, eu tô aqui embaixo Bom, eu tô só arrumando uma letra aqui Eu tô largando um pouco aqui só Mas é só um pouco Não tô largando muito nada Ou sim, só que é pouco Mas, tá, chega mais aqui Que eu vou iniciar aqui A minha magia Bom, a primeira coisa que tem que colocar Booking Quill Você coloca o tipo de magia que você quer Então é Projectile Eu vou colocar o Force Damage E a Magic Damage E aí Peguei o meu livro Eu não coloquei o nome Peraí, tem como colocar? Não Ah, caramba Mas, ok É, eu não coloquei, né? Mas tá de boa Bom, então é precisado do mapa Não, eu quero um livrinho aí Ah? Eu quero um livrinho Eu vou colocar o meu ali E vai falar o que vai precisar Olha aí que top Tá vendo? Tá vendo? Calma aí, calma aí Deixa eu fazer o meu aqui Porque eu sou bonito Eu coloquei aqui, tá? E aí, como é? Tem que ativar a alavanca? Ah não! Já sei, já sei! Ó, ó, se liga! Eu coloquei o meu livro ali Você tem que colocar E jogar um Spell Part, mate É isso Spell Part Eu acho que é isso Pera E se eu jogo aqui Posso apertar a alavanca assim Alavanca ou não Não muda nada Descensa O que eu tenho que fazer primeiro? É uma Blink Run que eu tenho que tacar? Peraí Eu não lembro Calma Ah! Tem aqui falando material list, velho Olha ali Eu sei Calma É uma Blink Run Acertei Boa Caraca Aí ele vai falar o que vai precisar Isaac, você pode fazer um favor pra mim? Eu deixei esse minério aqui esquentando lá em cima Pega lá, rapidão Eu já vou vendo o que vai precisar Tá Vai precisar de 21 flecha Tem um flecha aqui comigo? Tenho Flecha Snowball Tenho Eu guardei no baú É Pedra Red Red Ah, você pode Ah, você já voltou, né? Eu volto lá, senhor Tá É Pega Pega uma flor Vermelha Com aquele negocinho lá Ah, esqueci como é que fala Como é que é uma flor vermelha com aquele negocinho lá? Ah, pega uma flor vermelha Com corante É isso que eu quero Ah Ai, meu Deus Estamos em falta com a flor vermelha Eu acho que alguém vai ter que pegar Ah, tem bone mil aqui, velho Vou ficar spawnando aí até Ouve alguma Tá, vai lá Ahn Boa, já vou fazendo aqui a magia Vai Aí eu vou precisar de flecha Boa Snowball Pegar aqui no baú Ai Mano, tá dando lag Esse lag é muito chato Você não tá ali, ó How Eu joguei Tá, a flor vermelha Vai, pega aí Chega mais rápido Uma só Uma Tá, peguei duas Para prevenir Ok, chega mais, chega mais Segurança sempre Segurança sempre Vai Desce aí Né Daí Rapidão Só para eu fazer Os engrandeantes Ah, faltou corante Corante eu faço com a flor vermelha Aham Aqui Fiz Joguei Ah, sério que o cara vai falar pra eu fazer uma espada de iron Fazer o que, né Meu Deus É tipo o mestre que mandou esse negócio, né É, o mestre mandou Vê, vê que item vai precisar mais Parou na espada de iron Veio Ahn Uma Purple Errone Não sei o que que é isso Lápis azul e um livro Sério? Isso, né Ah, não sei como é que é uma Purple Errone Como é que é Fácil também Caraca Você faz com isso daqui Isso daqui vai dar uma Purple, né E uma lápis azul e um Lápis azul e um livro fácil Tá, calma aí Aí, deixa eu fazer um aqui Calma aí Caraca, eu omitei aqui, véi It's omitted? It's omitted Vai postar no canal em inglês, tá ligado Vai sair no canal Tá, eu acho que isso tá bom, né Acho que sim Bom, agora Vamos ver aqui Então É Um espada de iron Aqui Purple Lapis lazuli E o livro Você falou um livro Só que eu não peguei Parabéns Eu vou ter que fazer um livro Como é que faz um livro? É três cores e um papel? É... Três cores e uma folha Tá Acho que eu tenho Três cores e uma folha Ah, não Eu tenho quatro couro E dá pra fazer papel Se eu não tiver Pera aí Dá uma olhada aqui Pô, velho Eu acho que eu não tenho papel, mano Você tem cano? Eu tenho 21 cano Faz papel, então Fazer aqui, pera aí Aqui Papel É o stack É o stack Pera aí E... Pau Não é assim que faz? Como assim? Não, eu acho que é dois cores e um papel Ou é três cores e um papel Ou é um couro e três papel Tentei, um couro e três papel É um couro e três papel, bom Ah, não tá de bom Ah, Bruno Cheguei Ih, olha aqui, olha aqui Olha aqui, chega mais Só pra você ver Pera aí Como é que vai terminar? Calma, calma, calma E chega rápido Espero por mim Vou jogar aqui Segurança simples E o último ingrediente É uma espada de pedra Que eu não fiz Você não me falou isso Não, não tinha Tem um X vazio Aí, ó, ó Que foda Pera Eu vou colocar... Parece um negócio de parada gay, velho Uma coisa Aqui Esse aqui Ah, tem como colocar nome É... Coloca... Zezinho Daninho Na bunda Não, não, calma aí Calma aí Coloca aí Daninho na bunda Vai ser Capricho Capricho Tá, e agora? Eu coloquei E agora? Eu não sei O que é que deu Daninho na bunda Não dá pra colocar esse Porque pra fazer magia de fogo eu preciso de snowball Eu também não entendi essa Como assim? Pra fazer o bagulho da magia de fogo eu preciso de snowball Ai Foi, Isaac Foi? Ah Danana Primeira pessoa que eu vou testar com você E tem um bicho muito louco aqui Pera Sai daí É um mosquito Véio, eu vou pegar zica, mano Mas tá, ó Dananananananananananana Pau Era pra fazer o quê? Pau Onde tu acha que isso é por furina, mas vai Vai, tá Eu preciso de mais mana Parabéns Oh Eu ganhei mais um ponto Eu quero, né Só de usar em você eu já ganhei um ponto Eu vou liberar Eu vou liberar em quê? Tem como eu liberar Em air effect, não Freeze Bom, aqui tá os negócios que eu posso liberar Acho que eu vou liberar por Frostnames Se tivesse como colocar Não tem como colocar Então me ajuda no meu Como é que eu consigo uma black room Tá Você já colocou o seu, já? Não, eu não sei como é que faz o meu Ó Você tem que começar Eu tenho que colocar o meu livro aqui, não é? Aham Começou, começou 21 Não, mas esse daqui não é o meu, não Tá, ó 3, 2, 1 E... Pega sua magia Vai, coloca uma foto pra ela Usa Ai Pera Tem que esperar a mana recarregar É Eu acho que você já upou um pouquinho Tá Agora eu tenho níveis Dá pra upar alguma coisa já? O Pain Frost GG Tem o Frost agora Cara, que bagulho da hora Uma animação foda, né? É Só que também, assim Em 280p, tá legal? 280p Mas tá de boa E aí, gostou, véi? Não Não, mole Vai, você tem um ponto de experiência? Tem, é um negócio azul É Tá Se você aprendeu pelo fogo Eu não sei se você aprende pelo raio Ou se você aprende em Ignition O que você vai querer? Eu não estou conseguindo mais sacar Para desuncer Não mexe com o pai Ai Ai, eu fui Agora tenho dois Não mexe com o pai Tá Você escolhe Ou raio Ou Inguinação Alguma coisa Mas você escolhe Ou raio Ou o que? É, vai ter lá Você aprendeu pelo fogo, né? Fire Damage Ai vai ter Lighting Damage Que é magia Pelo raio Ou Ignition Que é mais dano Que é mais dano para o fogo Que é mais dano para o fogo Se você escolher a raio É, G do raio Escolhe o raio G, G Caraca Ó Pau Caraca Agora você fica esperta, hein, filha Pau Errei Agora Pau Jogar Doce Magia De uma vez A minha magia Demanda um tempão Para carregar Ai Você vai upando ela E aí Ela vai ficando OP Tá ligado? Mas GG Então Já tá indo bem Né Aí A pena Que tem que estar segurando Alguma coisa Tá ligado? É uma pena O inventário Mas Aí eu Depois A gente já vai ter que Upar É O que eu vou usar, velho Que eu acho que Pera aí Não, mas e agora Como é que eu uso O raiozinho lá Aí você vai ter que criar Outra magia Só que isso Vai ficar para o outro episódio Pau Bora fazer uma batalha É uma batalha Né Nem o poder Eu não sei nem como Ah, calma aí Aquela barrinha azul Lá embaixo Tem que carregar completo, né Também Não precisa carregar Mais ou menos Pela metade Vou pegar Ó, que nem Joga Ah, é mesmo Pela metade Ah, eu tô no EVO 3 Já suja Eu também tô Pera aí Você não tá, não Não vai Não vai Leva dois Só para ficar esperto Feio, tá ligado Cara, o que você fez um negócio aqui? É, eu fiz um negócio Eu tô pretendendo achar alguns animais Ah, para colocar aqui Reproduzir e ficar bons Não, bons trancos É, uns frango, batata Uns frango, batata Mas tá travando Então eu vou acabando esse vídeo por aqui Caso você gostou Me deixa o like Vai ajudar muito Para a divulgação do canal E é isso, Isaac Vem aqui agora Ô, Hugo Pensa do seu canal Ó, velho Meu Deus Pensa do meu canal É a festa do cocô Como assim? Ó, tem um homem árvore ali Do ano normal Sério mesmo? Olha, um homem árvore Meu Deus Como assim a festa do cocô Vem, essa série tá cada vez louca, velho Isso é louco Eu tô querendo ir pro level 4 Ó, Raul Será que se eu matar algum bicho Com esse poder Eu ganho mais o level? Ah, ele recupera a vida Ela pega a minha vida E recupera a dele O que tá acontecendo? É fácil Se você deixar o bicho Com pouca a vida aí Eu desmato É a árvore Ó, um baú Vai, eu e você Usa junto Vai, usa Não dá Espera carregar então Ah, eu vou morrer Vai daí Calma aí Calma aí Tem cocô voando ali, velho Eu quero que esse cocô Esse cocô é uma bacana Não, não mata Ah Cadê o cocô? Atrás de você Sai daqui, eu sou o bicho bicho Cadê o cocô? Pera aí Vai, ó Eu e você mata um bicho Junto com as magias, doida Arramo o cocô, velho Eu tô com o lag Mas aí, se você gostou Deixa o like Isaac, olha pra mim Olha Olha o macaco Olha o macaco Cadê o cocô? Calma aí Eu vou matar um bicho ainda Espera Espera Ah Estava quase matando Ae, peguei cocô Peguei cocô Coitado do cara Mais um Mais um Caraca O macaco negão ali Vai lá Ai, o macaco Ai 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 Você vai me matar Você tá louco Galera, estamos juntos Até o próximo vídeo Estamos rolando muito Eu vou morrer Esse acabou do lado Esse acabou Tchau Acabou Tchau 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 Tchau